Quando me lembro de ti Penso nos passos errados que dei Só pra morrer Mostra que era um rei Fiz e desfiz, eu te magoei Tu me esperavas calada Nem perguntavas meu paradeiro Amor tão puro, porto seguro Pra um coração aventureiro Amor tão puro, porto seguro Pra um coração aventureiro Eu já nem sei pra onde vou Mas sei que chego lá O vento carregou e a vida me levou Pra longe do lugar Eu já nem sei pra onde vou Mas sei que chego lá Eu sou teu passarinho Que se perdeu do ninho e pede pra voltar Com uma viola no peito De qualquer jeito entrei na briga E de fracasso e vitória Traço a história da minha vida Pelos caminhos do mundo Do herói vagabundo de mar e sertão Não tem troféu Nem medalha Nada que valha o teu perdão Não tem troféu Nem medalha Nada que valha o teu perdão Eu já nem sei pra onde vou Nem sei Mas sei que chego lá O vento carregou E a vida me levou Pra longe do lugar Eu já nem sei pra onde vou Mas sei que chego lá Eu sou teu passarinho Que se perdeu do ninho E pede pra voltar Com uma viola no peito De qualquer jeito entrei na briga E de fracasso e vitória Traço a história da minha vida Pelos caminhos do mundo Do herói vagabundo de mar e sertão Não tem troféu Nem medalha Nada que valha o teu perdão Não tem troféu Nem medalha Nada que valha o teu perdão Eu já nem sei pra onde vou Eu já nem sei E chego lá O vento carregou E a vida me levou Pra longe do lugar Eu já nem sei pra onde vou Eu já nem sei Mas sei que chego lá Chego lá Chego lá Chego lá É só teu passarinho Que se perdeu do ninho E pede pra voltar Eu já nem sei Pra onde vou Mas sei que chego lá O vento carregou O vento carregou O vento carregou E a vida me levou Pra longe do lugar Eu já nem sei Eu já nem sei pra onde vou Já nem sei Mas sei que chego lá Eu sou teu passarinho Que se perdeu do ninho E pede pra voltar Eu já nem sei pra onde vou Eu já nem sei pra onde vou Eu já nem sei pra onde vou